A AirBaron foi convidada pelo GPTW para receber a visita de Benchmark, onde a gente vai apresentar um pouquinho das nossas práticas para falar como que é o tema organizacional aqui dentro do nosso ecossistema. A gente preparou uma visita bem especial, onde a gente vai passar pelas áreas produtivas, pelo nosso parque externo e no final a gente vai ter uma dinâmica com uma de nossas marcas, que é a Oxadi, para que eles possam experienciar um pouquinho do que é o ecossistema de negócios AirBaron. Gente, fantástico! Eu me identifiquei muito e eu vejo que a gente realmente precisa cuidar das nossas pessoas, da nossa gente. Eu vi empresas que estão iniciando, eu vi empresas que já estão há algum tempo e por mais que a gente esteja fazendo a coisa certa, a gente tem sempre alguma coisa que a gente aprende e a gente leva para casa. Além do espaço ser incrível, o parque, acho que é um lugar de você pensar como é importante se conectar com a natureza. A gente às vezes busca tanta coisa e esquece esse lugar de aconchego. É como se voltasse, sabe? Picar dentro de si próprio, assim. Acho que me conectar um pouquinho com esse lugar tão verde me fez muita diferença, acho que foi um ponto alto. E eu fiquei encantada pelas práticas que vocês mostraram do cuidado com o colaborador. Foi uma inspiração incrível. Nós falamos sempre que a gente quer levar as pessoas até as empresas que são Great Best Door para conhecerem práticas e muitas vezes práticas muito simples, mas que fazem uma grande transformação. Na AirBaron, como eu disse, busque a sua natureza. A AirBaron que fala do orgulho. Estivemos aqui muito bem acolhidos pela AirBaron, que é um exemplo a ser seguido. As pessoas se impressionaram com a natureza, com o contato com a natureza. Tudo isso que vocês fazem de melhor para as pessoas da AirBaron e para as pessoas que não vivem em todo o país. A AirBaron e para as pessoas que não vivem em todo o país.